Olá minhas amigas, hoje eu vou mostrar para vocês 13 plantas que é muito fácil de cultivar no Brasil então são assim opções que vocês vão ter aí para plantar e ter um dedo verde de verdade porque essas são plantas rústicas, por isso eu estou começando aqui com a primavera porque nós estamos em setembro e vai começar a primavera no final desse mês aqui eu tenho esse trevo, esse trevinho roxo, o trevo é uma plantinha que é nativa do Brasil também, da América do Sul e por isso é uma das plantas mais fáceis que tem de cultivar é uma plantinha muito fofa que ela vai super bem também em vasos aqui em casa eu cultivo ela em vasos porque eu acho mais fácil de manusear, de deixar em cima da mesa como decoração ou às vezes eu deixo lá fora também, é uma plantinha que gosta de sol, mas vai bem na sombra também aqui olha, eu tenho uma peperômia, essa é uma planta de sombra gente eu vejo gente que fala para mim, ai não sei porque minha peperômia morreu gente, pelo amor de Deus, cuida dessa peperômia aqui em casa ela pega assim alguns minutinhos de sol pela manhã e só porque ela é uma planta de sombra, ela só precisa de sol o suficiente que é luz, que as plantas precisam de luz para viver mas ela é uma planta de sombra, tá gente? é uma planta muito fácil de cultivar e muito fácil de propagar também eu tenho vídeos da propagação dela aí no canal já aqui eu tenho uma que é muito, muito fácil de cultivar ela é tão fácil de cultivar que eu acho que todo mundo conhece que é a Maria sem vergonha a Maria sem vergonha é uma plantinha que depois que você cultiva ela uma vez a semente dela espalha e simplesmente de vez em quando vai aparecer outra planta aí no seu quintal porque ela é uma planta muito fácil de cultivar e todo mundo ama essa cor escura aqui que é uma das cores mais raras dela ela tem diversas cores e é todas, é muito fácil de cultivar adora sol, aqui eu cultivo em meia sombra já essa daqui, gente, é a petúnia petúnia mexicana o nome dela científico é Ruelia tem ela em cor rosa, branca e aqui eu tenho florida essa cor roxinha um lilás que é muito fofa é chamada de petúnia mexicana porque ela lembra muito a petúnia multiflora mas essa é uma espécie de petúnia que não morre a petúnia que a gente compra aí no supermercado, em viveiro ela dá uma florada e morre então por isso eu recomendo a petúnia mexicana que é muito fácil de cultivar gosta de sol, gosta de umidade e só aqui tenho o coleus o coleus é uma planta magnífica tem de diversas estampas tem dela aí rendada tem dela aí de formato pequenininho folhagem, folhas grandes enfim, é uma planta super versátil que vai bem meia sombra ou sol parcial e que também é muito fácil de cultivar e enraizar já aqui temos uma planta comestível que é a borboleta azul o nome dela científico é clitória e eu amo essa cor azul tem dela também na cor lilás e branca e essa cor azul é ótima aí para colorir bolo colorir arroz, licores enfim, como é uma planta comestível e também muito linda ela é uma planta trepadeira tá gente? aqui em casa eu estou cultivando ela como forração aqui mas ela é uma plantinha trepadeira muito florífera já aqui temos uma planta que eu acho simplesmente linda que é uma folhagem que é o tinhorão aqui em casa tem diversas estampas eu acho sempre ela linda mesmo quando ela é toda verdinha ou tem ela também toda roxa ela é muito linda ou toda pintalgada ou toda vermelha ou vermelha com a ponta verde tem ela na mini também mini caládio enfim, ela é linda de qualquer maneira e aqui eu não poderia deixar de falar quando se trata de planta fácil de cultivar não tem como não falar da espada de São Jorge porque a espada de São Jorge é muito fácil de cultivar muito linda muito ornamental não é à toa que você vê ela plantada em clínicas em vários lugares aqui tem uma vinagreira roxa para falar para vocês de mais uma planta belíssima que ela tem umas flores grandes muito bonitas dá flores todos os dias a flor dela só dura um dia ela gosta de bastante sol e também ela gosta de umidade gente, a única exigência dela é que ela gosta de regas constantes fora isso, ela vai bem em qualquer solo pobrinho dá flores todos os dias é maravilhosa e ela dá flores inclusive no inverno quando todas as outras flores não aparecem ela aparece já aqui temos a xanana a xanana é uma espécie aí que dá flores todos os dias o ano inteiro as pessoas no Brasil não dão valor nela porque ela é uma planta que é muito fácil de achar por aí inclusive não é vendida aqui há 11 horas há 11 horas é uma flor muito singela tem simples, tem dobrada de diversas cores bicolores, tricolores em formato de pompom também um formato mais dobradinho ela é linda de qualquer jeito né gente inclusive tem dela em formato comestível a comestível minha está feinha por isso que eu não vou mostrar para vocês mas tem uma espécie aliás são mais de 100 espécies de 11 horas e tem uma espécie que inclusive é comestível não é só ornamental não é possível as pessoas comem as flores aí que é rica em nutrientes então há 11 horas e aqui para vocês né vamos finalizar aqui a trapoeiraba roxa eu adoro trapoeiraba roxa porque geralmente eu vejo ela cultivada em local ensolarado e aqui em casa eu resolvi cultivar ela na sombra e pasmem ela ficou muito mais bonita então essa é a minha dica de fechamento para vocês cultivar trapoeiraba em sombra ou local menos ensolarado mais sombreado ok gente fico por aqui então espero que vocês tenham gostado da dica de hoje se gostou deixe o seu gostei que ele é muito importante dúvidas deixe nos comentários beijos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau